Vamos falar de bichinho. Ai, olha que fofura nesse estúdio. Já já vamos saber tudo sobre esse animal, que também é um dos símbolos da Páscoa. Você sabia que o coelho é um dos pets mais vendidos do Brasil? Olha que fofura. Eu não sabia. Mas também a taxa de abandono é altíssima. Antes de conhecermos quais são os cuidados para se ter um coelhinho em casa, vamos acompanhar o depoimento. Meu nome é Santuz, eu sou uma das fundadoras e tal presidente do GAC, Grupo de Apoio aos Coelhos. O GAC surgiu em 2016 como um grupo de pessoas que se juntaram para ajudar os coelhos a saírem de situação de abandonos e maus tratos. Quando acolhemos um coelho, ele vai direto para alguma clínica veterinária parceira nossa. A maior parte da verba, da nossa verba, ela é para tratamento veterinário. Nós não medimos esforço para isso. Nós temos agora um caso, por exemplo, de uma coelhinha que veio de maus tratos com uma fratura exposta na pata, na patinha traseira. Infelizmente, essa pata teve que ser amputada. E a outra pata está com uma osteomelite, uma inflamação no osso. E a gente está fazendo câmera, ela está indo fazer câmera hiperbárica para tentar recuperar essa patinha. Nesses cinco anos de existência do GAC, nós já resgatamos mais de 900 coelhos. E muita gente pega e fala assim, ah, vou soltar o coelho no terreno. O coelho como plantinha vai estar ótimo no terreno. Todos os coelhos que nós resgatamos em terrenos, que foram abandonados em espaços assim, ó, ali todos, 100% estavam doentes. Com doenças de pele, com doença pulmonar. A segunda onda de abandono vem dois ou três meses após a Páscoa. O coelho cresceu, começa a ruer coisas porque o dente do coelho não para de crescer. Muitas pessoas nos perguntam, coelho sofre maus tratos? Nossa, como sofre? Tem um caso do chantilly que cortaram o focinho dele, além de terem queimado ele com guimba de cigarro. A gente tem um outro caso da Matilda, que encontramos ela com as duas orelhas cortadas. Repito, é uma responsabilidade, a gente está lidando com uma vida. Vou agradecer a ONG GAC, Grupo de Apoio aos Coelhos. No Instagram, eles estão como GAC Grupo. GAC é G-A-C, G-A-C Grupo. E agora eu vou conversar com o Kamal Filho, que é veterinário. Olá, tudo bom? Tudo bem, obrigada por ter vindo. Imagina, eu te agradeço. E a Dulce Harumi Mazumi. E Mazumi. E Mazumi, que é criadora. Isso, criadora dos mini fofuxes. Não, olha essa fofura. Eu não sabia que era um pet tão popular assim o coelho. Sim, é bastante. Os coelhos, a gente pode dizer que eles estão em terceiro no ranking de mamíferos nos lares. Cão, gato e coelho. E quais são os cuidados essenciais? Porque assim, a gente precisa ter responsabilidade quando a gente escolhe, não é adotar, é ser tutora, né? Ser tutor de um animal. Exatamente. Quando, primeiramente, entender que os coelhos, eles são animais sercientes, assim como um cão, um gato, como qualquer outro. Sentem dor, sentem frio, sentem saudades, sentem o abandono. Sentem saudades? Com certeza, com certeza. O coelho, ele pode demonstrar de uma outra maneira, de um cachorro, por exemplo. Mas só quem tem um coelho, sabe que ele vem receber quando chega em casa. Ai, que custo. Ele fica feliz, ele dá pulinho, ele dá lambidinhas. Dá pulinho? Dá pulinho. Que gracinha. E eu posso tê-lo solto em casa, doutor Camal? Vamos lá, esse tipo de cuidado, ele é um pouco relativo. A casa, ela tem que ser adaptada, né? Eu não concordo, por exemplo, com um coelho em espaço restrito, né? Numa gaiola, por exemplo. Aqui eles estão para conforto deles, porque o chão tá bem... Um cercadinho. Um cercadinho, né? O coelho, ele pode ficar num cercadinho, ele vai ter um espaço pra se movimentar, pra fazer suas necessidades, né? Mas o coelho, quando ele fica em espaço restrito, fica numa gaiola, você tá cerceando ele de explorar o ambiente. Você vai ter um problema de motilidade gastrointestinal, você fica muito tempo parado. Quer dizer, você impõe um sofrimento ao animal. Com certeza, mas também a casa precisa ser adaptada. Você precisa, por exemplo, cobrir tomada, tirar fios de perto, pra evitar deles roer o fio e tomar um choque. Tá. Então a gente precisa adaptar um pouco o ambiente também, se for de se pensar. Chinelo? Chinelo, verdade. É o que mais tem, acho que, clientes meus, que ligam a favorada, é por causa do chinelo. Mas perder o chinelo, tudo bem. Faz mal pro coelho? Faz, porque é derivado de petróleo. E pode fazer corpo estranho, né? Ah, eles engolem. Podem engolir. Esse é um grande problema. Fazer um corpo estranho e precisar de um procedimento até cirúrgico pra fazer essa remoção. Quanto tempo em média vive um coelho? E quais são as raças? Ali a gente tem mais de uma raça, me desculpa a ignorância. Tem, mulher, é claro. Tem. Diga, Dulce. Aquele de pelo curto e orelha caída é um minilope. O marronzinho? Isso, que é o caramelo. Caramelo. E os filhotinhos dela. E aquele mais fofinho é o fuzilope, que é o pelo longo e orelhinha caída. Esse que tá no seu colo é qual, Dulce? Esse é o Califórnia, que é o mais comum. Outro. É, esse que é o mais comum, que você vê em sítio. Eu posso pegar um pequenininho? Pode. Qual? Qualquer um? Eles são meio cererepe. Mas é o coelhinho, gente. Eu posso pegar qualquer um? Eu só tenho medo de machucar. Não, eu te ajudo. Eu vou soltar ele. Pode soltar? Pode soltar. Solta, gente. Mas deixa o coitadinho. Eu tô cheio de pelo já. Tem importância. Que aqui a casa... Se eles quiserem... Ai, meu Deus do céu. É que eles estão meio molhadinhos. Tem importância. É que eles são cererepe. Olha onde foi, olha onde foi, olha onde foi, olha onde foi a coelha. Cadê? Onde ele foi? Tá embaixo da cadeira. Tá indo pra mim. Pode deixar ele lá? Deixa, deixa. Olha que coisa mais fofa. Então, quanto tempo em média vive, Dulce? Ele vive em média de 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos, se você sempre tiver cuidado com o veterinário, é uma alimentação boa, uma ração boa, de boa qualidade. Tá. Eu posso chegar pertinho? Pode. Ai, eu não amo. Eles não têm cheiro. Eu só tenho medo do animal se estressar. Ele tá com 35 dias. Ué? 35 dias ele tá. 35 dias, acabou de nascer. Ele não mama mais. Quem tem cachorro pode ter coelho? Eu não indico a interação entre espécies, tá? O coelho é uma presa e o cachorro é um predador. Boa. São naturais, né? Até eu tenho pessoas que falam, nossa, eles vivem bem, são super companheiros, mas, putz, eu fico sempre, sabe, um pouco receoso, ressabiado com essa interação entre presa e predador. Mesmo porque o estresse do coelho é muito grande. Exatamente. Por mais que o coelho não demonstre estar estressado, a fisiologia está estressada. Ele está fisiologicamente estressado. O tempo todo se sentindo ameaçado porque ele tá ali com o predador. Então, não deixar preso, cobrir tomadas, fios, cuidado com o chinelo. Quais são as outras? Fogos. Fogos de artifício. Fogos de artifício. Assustam muito também. Muito, porque eles têm o coração bem, né? O doutor sabe explicar e qualquer coisinha eles infartam. Na verdade, o estresse do coelho é muito importante para acarretar doenças. Então, o coelho que ele passa por muito estresse, ele vai ter muita liberação hormonal. Esses hormônios, eles não vão ter um sinergismo, eles vão ter um antagonismo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente com a parte gastrointestinal. Fogos de artifício, estressam um coelho. Obra, estressam um coelho. Muito barulho, estressam um coelho. Há coelhos que são mais acostumados, porém... Mas então é um bicho que gosta de sossego. Com certeza. São muito calmos. Hábitos noturnos, geralmente noturnos, pode até se adaptar para o coelho ficar mais diurno, mas geralmente eles preferem mais à noite. Tá. Alimentação, ração? Vamos lá. Primeiramente, é frisar que eles são estritamente herbívoros. E a ração, ela deve corresponder só a 20% da alimentação do coelho. A base alimentar do coelho, a gente preconiza que seja feno de capim. Igual está ali. Exato, igual está ali. O feno de capim. Que bonito. E, por exemplo, tem coelho que não aceita muito bem feno de capim, então a gente pode fornecer verdura também. Sempre verduras escuras, né? E ter um cuidado para não ser verduras com muito teor de cálcio, tá bom? Por exemplo, couve, nós fornecemos duas vezes na semana. Então tem que ser muito bem, equilibradinho. E a higiene, como é que é? A higiene deles, eles podem escolher um local para fazer as necessidades, como um banheirinho, né? Tem um pessoal que dentro do próprio ambiente deixa a gaiola, para eles comerem fazendo as necessidades. E eles fazem bonitinho. Eles acabam aprendendo. Alguns sim, outros não. Tá. Eu brinco, eu falo que o coelho é uma maquininha de fazer cocô. Eles estão a todo instante fazendo cocô. Daqui a pouco, a Califórnia começa a fazer cocô, o pequenininho também pode fazer um pouquinho de cocô. Tem importância, fica à vontade. Mas isso é importante para eles. O coelho não pode ficar assim, comer, nem defecar, por mais de 10, 12 horas. Eles já encararam isso como uma emergência veterinária. Tá. Agora, doutor Camal, e banho? Banho. O que você quer? Quer sair? Não, fica aqui, tá gostoso. Pelo estresse do coelho, eu peço para evitar um pouquinho. O banho, um banho mais terapêutico. Às vezes está com muito nó em pelo, aí fala para levar a tosar. Às vezes o animal está muito sujo, não consegue limpar com o lenço. Nunca em casa. Não aconselho. Não aconselho. Até porque precisa secar. É, e o secador, muito barulho e estressa porém. O que a gente indica muito é escovar. Posso pôr no colo? Pode, claro. Escovar, deixa eu ver. Precisa muito escovar. O coelho, ele solta muito pelo, principalmente nas trocas de estações. E eles têm uma predisposição de se limpar muito. Eles acabam ingerindo esse pelo. Então, do mesmo jeito que ele ingere, é fisiologicamente natural que ele elimine. Se não elimina, pode começar a formar bola de pelo no estômago e a gente tem um sério problema. E como é que é lazer, diversão? Eles precisam de brinquedo? Olha, o coelho, a gente pode dar um pinho, por exemplo, para ele brincar. Mas ele é um pouco diferente do cão e do gato. Eles gostam mais de cavocar. Então você pode dar uma ortinha para ele cavocar. Isso, um canteirinho. Isso, um canteirinho. Vai se sujar? Vai. Mas faz parte do comportamento natural do coelho. Claro. Pode dar um túnel para ele brincar, alguma coisa assim. Mas bolinha... Acabo não vendo muita interação deles. Ô, Dulce, você é criadora, né? Sim, sou criadora. Chega na época da Páscoa... Quem não quer... Olha que belezinha. Que belezinha. Chega na época da Páscoa, tem criança que quer, tem pai que quer e tal. Aí vai na empolgação. Vai na empolgação. Por isso que eu evito cruzar. Nessas épocas que estão perto da Páscoa. Ah, é legal, Dulce. Eu não tenho muita procura para Páscoa, eu já evito. Porque depois vem o abandono. Vem o abandono. Que nem esses filhotes já estão reservados. Então já estão reservados bem antes. Esse que está no meu colinho está reservado? Também está reservado. Não ganhou. Não vai ganhar dessa vez. Não tem o cachorro. Ah, então nem brinca. É, mas eu tenho seis cachorros, então... Mas cada um recebe, né? É, é. Ah lá, fez um xixi? Não, parecia, mas não é. Está cheirando a fêmea. Ah, ele escapou. Que belezinha. Deixa, deixa, esperto. Olha. Olha. Que danado. Eu adoro. Que danado. Ele está cheirando a fêmea. E o outro está querendo escapar também. Olha que belezinha. São danos. Vem, vem aqui, vem aqui. A gente tem um depoimento agora da Carolina Ribeiro, que é fonoaudióloga e que é tutora de um coelhinho. Vamos ver. Ai, tem muito tempo. Boa tarde, Regina. E a todos que estão assistindo. Eu sou a Carolina e sou a dona do Luke Skywalker, esse coelhinho fofo. Eu nunca pensei em ter um coelho como animal de estimação, como um pet, até que a minha mãe resgatou um e após visitá-lo eu fiquei extremamente encantada com a interação que eu tive com o bichinho. Então, eu decidi começar a pesquisar para ver a possibilidade de ter um coelhinho no apartamento. E após três meses de muita pesquisa, muito planejamento, o Luquinho chegou e ele já está comigo há três anos e nove meses, de muito companheirismo, de muito carinho. O Luke é extremamente carinhoso, ele lambe bastante, ele é bem sociável, ele dá muitos pulinhos duplos também e ele é um coelho muito inteligente, tanto que todo mundo que o conhece fica encantado e fala que ele parece muito mais um cão-oelho do que um coelho, né Lu? Muito obrigada pelo seu depoimento. A comparação com cão e gato, até porque são animais mais comuns da gente encontrar, é inevitável, né? Mas o coelho tem as suas características próprias. Com certeza, né? O coelho é um lagomorfo, ele não é roedor, como muita gente acredita que eles sejam, né? Por conta de questões anatômicas, eles foram desmembrados. Então, mas o comportamento dele, só de ser uma presa, ele já vai ser um paciente, um animal um pouco mais assustado mesmo. Exato. Não muita interação. Quando chega a visita, talvez ele se esconda um pouquinho. É, parecido com um gato até um pouquinho assim. Tá. Mas muito diferente num cão, né? Agora, escapou de novo. Aqui, ele é o... É macho ou fêmea? É macho. Não, ele... Não adianta, não tem limite. Deixa ele soltinho. Por mim, deixa ele soltinho. Só se ele tiver. É que ele quer subir num pequenininho. Aí amassa. Então. Tá vendo? Aí vai, aí vai amassa. Olha, ele voltando. Aí voltou. Que danado. Agora, do ponto de vista terapêutico, você ficar acariciando um coelhinho é... Nossa, é um mantra, né? É ótimo. E é legal acostumar desde filhote, né? Porque ele vai aceitar uma escovação, ele vai aceitar um manuseio melhor. Do jeitinho... Ele se aninhou aqui no meu corpo. Muito diferente daquele outro. Você vê a mesma ninhada, completamente diferente. Sim, são comportamentos diferentes. Cada um tem a sua personalidade. Ele se aninhou... Ô, eu tô falando de você. Ele se aninhou aqui, olha, e achou a melhor posição. Porquê tinha. É. É... Em torno de 10 anos. De 8 a 10 anos é o que a gente tem visto, assim, né? Desde que tem um acompanhamento veterinário correto, tem uma alimentação correta, um manejo correto, exames semestrais, que é o que a gente costuma indicar, né? Quanto antes a gente pega a doença, vai ser melhor. Por ele ser presa, eles escondem muito o que estão com dor. Você tá brincando. Eles escondem muito o que estão doentes. Tô, tô, tô. Tá? Então, a gente precisa ter um acompanhamento bem próximo. A gente sempre fala nas consultas, né? Observe o comportamento do seu coelho. O tutor, ele é a melhor pessoa pra te informar, o comportamento do animal. Nossa, é manso na essência. Sim. São dóceis na essência. Não é? Tem os mais nervosos, né? Tem os que mordem, que pegam a nossa mão, trazem pra boca pra morder. Dão, tipo, coelhada, que a gente chama, que arranham. Eles têm o mecanismo de defesa deles também, tá? Mas, no geral, ele é um pouco mais tranquilo. Ele tem essa característica de presa muito... Exacerbada. 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 Ô, Dulce, você falou que às vezes morde igual o pitbull? É, tem uns... Quanto menor o coelho, o metabolismo dele é mais rápido. E eles são bem acelerados, eles são mais a risco. E qual o preço de um coelho? Tem? Olha, varia muito. De raça. Ah lá, ah lá. Eles estão brincando ou estão brincando? Não, ele quer subir no filhotinho. E o filhote esperto, você vê, ele entrou. Quer amassar o filhotinho. Mas, então, a ideia de preço. A gente tem como ter um parâmetro. Então, a ideia de preço é de 150 para cima. Que nem o pessoal... Tem pessoas que vendem mais barato, aí não vamos... Sim. Mas a gente sempre está trabalhando no tamanho, no padrão da raça. De 150 para cima. Para cima, porque tem os menilopes uruguaios, tem os TED. Varia de raça para raça. E vacina? No Brasil, nós não temos vacinas específicas e autorizadas para coelho. Jura? Não tem nada, não temos. Europa e Estados Unidos tem. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem. Então, como é que faz? Não vacina? Não vacina. Não vacina. Nossa, então, cuidar da saúde dele é imprescindível. É, existe, assim, no caso de doenças virais, por exemplo, nós não temos aqui, em coelhos pets, né? Muita transmissão. Mas eu peço para evitar passear com o coelho, por exemplo. Mas não só por causa da doença, por causa do estresse. Às vezes vai na área pet do condomínio, pode ter um cachorro. Por menor que seja, por exemplo, o Califórnia, ele deve estar com uns dois... vai de dois a quatro quilos aí, né? Assim, um Orkshire de um quilo, um quilo e duzentos, der uma latida e der uma pegadinha, já pode ser o suficiente para estressar o coelho e ele entrar em choque. Boa. Outra característica, então, coelho é um bicho para ficar em casa. É, eu considero... eu, Kamal, considero. É para ficar em casa, na paz, no sossego, né? Fazendo o que ele gosta de fazer. Não é, Dulce? Assim, quietinho. No máximo, aquele pretinho dá uns pulinhos? Dá. Ele dá o pulinho duplo? Que é uma coisa mais fofa. Eu sou suspeita porque desde pequena tem um coelho. Desde pequena, Dulce? Então é uma paixão, desde pequena. Então, eu sou suspeita em falar em coelho. Qual a grande vantagem de ter um coelho, Dulce? Ah, eles são companheiros, são calmos. É uma fofura sem fim. Não tem cheiro, né? A pelagem. E sempre uma grande responsabilidade. De não pulinho. Exatamente, por não ser um cão e um gato, quem tem um coelho, quem quer adquirir um coelho, primeiro se informe direitinho sobre as características fisiológicas, o que come, o que não come, o que faz. O custo. Exato, o custo mensal de um coelho. E é um animal que fica bem sozinho? Fica, fica sim. Inclusive, o pessoal procura a gente falando, eu quero dar um companheiro ou uma companheira para a minha coelha, né? Primeiro, a gente recomenda a castração eletiva de todos, seja macho quanto fêmea, tanto pela questão saúde quanto pela questão comportamental. Cada linhada vem com quantos filhotes, mais ou menos? Aí varia, varia de quatro, já vem linhada de oito, linhada de dois, de três, vai variar. As fêmeas primíparas, que são de primeira cria, elas podem criar um pouco menos, né? E depois vai tendo, mas a gente, assim, um coelho pet, independente, a doce é criadora, eu não vou falar para ela castrar as matrizes dela, né? Mas ela tem ciência das endometrioses, dos problemas de ovário policístico que a fêmea pode ter. Eu tenho coelhos castrados, né? Ela tem também, legal. Então a orientação é castrar? A minha orientação de um coelho pet vai ser sempre castrar. E a interação que você comentou, né, de ter um coelho, eles podem não se dar bem, podem brigar. Podem ser amigos como podem não ser amigos. Como qualquer indivíduo. Isso aí, como qualquer ser, né? Então às vezes o pessoal procura, inclusive a gente tem uma procura muito interessante da consulta de orientação sem o paciente, sem o animal. Antes do animal chegar em casa, quando chega uma bênção, a gente adora quando o pessoal procura a gente, porque o lar já vai estar adaptado, a pessoa já vai saber como criar direitinho, né? Para não ter problemas de manejo inadequado que ocasionem doenças para o paciente. Com estresse para o animal ou para o dono. Com certeza. Eu acho muito estressante você ter vontade de ter um pet e ver que não conseguiu, né? Exatamente. Por algum motivo. Imagina a frustração do animal ser abandonado, né? Às vezes a pessoa não consegue cuidar e acaba doando. Eu não consigo imaginar que a mal abandonou o animal. É chato, que eles sentem. Eu acredito que a pessoa sinta também, né? Mas eles sentem também. Agora, nessa época de pós-páscoa, putz, vai dar uns dois meses, vão começar a aparecer coelho na rua, o gato vai começar a se resgatar, tem uma outra ONG que a gente também é parceiro, que é a Animal Gang, vai começar a resgatar os coelhos, né? Então, e levam para a gente, aí colocam para a adoção novamente. E eles acabam sentindo, sabe? O animal, ele é ser ciente, ele não é uma mercadoria, ele não é um objeto que você simplesmente descarta. Uma mesa que sai daqui e vai para lá. Eles têm os sentimentos que devem ser respeitados tal como. Eu conheci uma, eu tenho uma amiga que tem uma conhecida, que ela trabalha com a espiritualidade dos animais. Eu até sugeri para a gente trazer aqui na pauta, que assim, os animais chegam na vida das pessoas por um motivo, para o animal e para a pessoa. Mas eu falei, claro, não tenho dúvidas. Eles são agregadores. Eu não tenho dúvidas. Dúvidas, é. Agora se comportaram muito bem. Com certeza. Esse daqui no meu colinho. Lindo. Olha. Eu acho que ele pediu para ficar com você, aí você vai ver com a Dulce. Mas assim, está uma coisa, a orelhinha é uma postura de... Sereno. Muita, muita serenidade. Exotic Pets Clínica Veterinária é a clínica do doutor Kamal. Eu trabalho no Exotic Pets. E o Instagram do doutor Kamal é Kamal Filho, Kamal com K, Kamal Filho. Ah, você trabalha no Exotic Pets? Isso, eu trabalho no Exotic Pets já há sete anos, seis para sete anos. Foi minha... Sim, é uma clínica que só trabalha com animais silvestres e exóticos. Nós não atendemos cão e gato. Gostamos muito. Eu tenho cão, tenho gato, amo de paixão, mas... A clínica não é para eles. Exatamente, é o nosso foco. O Instagram do doutor Kamal é Kamal Filho, Kamal com K. E o telefone da clínica é 50410652. Onde fica a clínica? No Campo Belo. 50410652. Dulcia, Harumi e mais um está no Instagram como Mini Fofuchos. Mini Fofuchos. Onde fica Mini Fofuchos? Mini Fofuchos eu crio... Porque aqui em São Paulo a gente não pode criar animais, né? Sim. Só em área rural. Então o sítio fica localizado em Piracá e eu trago os bebês assim que desmame para São Paulo. Mas pode ir lá visitar? Não. Então a gente evita por causa do estresse do animal. Estressa o bicho. Estressa muito. O Instagram da Dulcia, Harumi e mais umi é arroba Mini Fofuchos. Aí eu pergunto o que eu faço com este Mini Fofuchos no meu colo. Eu já te dei a dica, Leva. Estou brincando. Olha. É com ela. Olha. Não vai largar. É uma paz. É uma paz. É uma tranquilidade. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver uma reportagem? Eu aproveito e fico um pouquinho mais.